Me contaram um certo caso que eu achei muito engraçado Diz que foi em Uberaba que este fato foi citado Numa estrada boiadeira um peão vinha cansado Seu burro torde e o negro de suor tava moiado Naquela estradinha estreita barrancou de lado a lado O burro cortava chão naquele passo picado Surgiu atrás do peão um homem que foi importante Ele vinha dirigindo um catilaque possante Pediu o caminho pro peão num gesto deselegante Tocando a mão na buzina e buzinava a todo instante O peão apertava o burro pra ele correr bastante Mas só pude dar passagem num desvio bem adiante O ricacho falou pro peão umas palavras mal criadas Não quero ninguém na frente quando eu dou uma cozinada Meu carro tem cem cavalos e é de marca famada Você nesse burro velho pensa que é dono da estrada Passando o carro na frente ele deu uma acelerada Encheu o peão de poeira e saiu dando risada O ricacho todo garboso naquele carro macio Correndo a cem por hora naquela estrada sumiu Mais adiante numa baixada onde tinha um desvio O seu carro derrapou e da estrada saiu Ele todo apavorado quis brecar e não conseguiu E o carro e os governados foi parar dentro do rim Dali uma meia hora lá vinha vindo o peão Ao ver o carro dentro d'água correu de satisfação Chegando perto do ricaço montado no seu burrão Fez o burro corcoviar levantando um poeirão E perguntou pro milionário no jeito de gozação O senhor tá dando água pra sua tropa patrão